Puxa o palo e fique raparinho Quando solta o medino baile, eu tô vendo, eu tô não dançando Tu anzi que lançou essa, tá novinha remorra Abre a roda, abre a roda Ó o trem, ó o trenzinho, sai da frente, ó o trenzinho, ó o trenzinho Vai, vai Olha a cobra Quando solta o medino baile, eu tô vendo, eu tô não dançando Tu anzi que lançou essa, tu anzi que lançou essa Tu anzi que lançou essa, tá novinha remorra Olha o tune Olha o tune Olha a cobra, abre a roda Abre a roda, abre o tune Ó o trenzinho, sai da frente, ó o trenzinho Tem um ano, criança, tá novinha remorra Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Puxa o palo e fique raparinho Quando solta o pedido vai, eu tô vendo, eu tô não dançando Luanzi que lançou essa, tá novinha a rebolar Abre a roda, ó o trem, ó o trenzinho, sai da frente, ó o trenzinho, ó o trenzinho Vai, vai Olha a cobra Quando solta o pedido vai, eu tô vendo, eu tô não dançando Luanzi que lançou essa, Luanzi que lançou essa, Luanzi que lançou essa Tá novinha a rebolar Olha o tune Olha o tune Olha a cobra, abre a roda Abre a roda Abre o tune Ó o trenzinho, sai da frente, ó o tren Luanzi que lançou essa, tá novinha a rebolar Rebola, 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 rebola DJ no Anzinho e Pão'tebi